Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma hidratação É uma hidratação da linha Pet Society Luxo, ouro 24 quilates É essa daqui que eu vou estar usando, é a linha Luxo deles Vou estar usando nessa cachorrinha aqui que chama Amora Essa daqui, ela está precisando de uma hidratação E aí eu vou estar mostrando passo a passo pra vocês Para ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, 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 toda... Ela é toda, 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 toda... Ela é toda, toda, toda... Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boneca Não precisa de salto Ela para o bairro só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para... Ela é uma princesa que não usa 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 Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium I am titanium I am titanium I am titanium You shoot me down, but I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium You shoot me down, but I won't fall You shoot me down, but I won't fall Se você gostar de me ouvir agora Eu sei que você vai ser mais forte quando você vai ser mais velhado Just não show your shoulders when you get older Things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now, you'll never make the sound All the lights will guide the way If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now If you get to hear me now All the fears will fade away All the fears will fade away If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now All the fears will fade away Things aren't easy, so just believe me now Things aren't easy, so just believe me now Things aren't easy, so just believe me now Don't learn the hard way Just let me show you how All the fears will fade away 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, esse é o resultado final da hidratação da Pet Society Hidra Lúcia de ouro 24 pilares. É essa aqui que eu usei nela. Não sei se tá dando pelo ok. Usei essa daqui nela. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.